E ae pessoal, aqui quem fala é o Okie666 e estamos aqui de volta em Robocraft E dessa vez aqui mais uma batalha que se aproxima Estamos aqui com a nossa convidada, então apresente-se E ae pessoal, aqui quem fala é a Jessica, tudo bem com vocês? Robocraft de volta aí pra vocês E beleza galera, vamos já pra uma batalha porque eu quero espancar alguns noobs Então vamos lá Legal Legal, e aí o que faz da vida? Nada não, nada não, só fica aqui divulgando os vídeos Carregou rápido, finalmente Eu acho que tipo, esse momento é pra ser gravado na história que o Robocraft carregou rápido dessa vez E a galera viva É, e pra variar eu acho que eu vou tomar uma coça Por causa que tem dois snipers no outro time E tem médico, vai ter médico Ah, tá equilibrado Não, não tá equilibrado não, a gente vai se ferrar Por causa que a gente tem três sniper, um plasma É, a gente tem uma boa oportunidade de se ferrar Por causa que os dois plasmas dele também são voadores Ou seja, vou ter que lutar contra dois inimigos ao mesmo tempo Não é foda E a impressão minha adicionou um barulho diferente A batalha contra o Rift Tharsis Não é foda Hum, que estranho Tá, ficou tudo preto Mas hein What the fuck, eu já nasci morrendo Porra, meu, o pessoal não serve nem pra proteger Tá vendo? Tá vendo? Isso que você fala que você é foda E não ser morrendo Tipo, eu já nasci, o cara já tava em cima da minha base atirando em mim Deixando eu spawnar Agora me vinga, seu trouxa Tomou uma na cara, é, pra ficar esperto Vai tomar outra Não Tomou outra Droga, o sniper já me expotou Já tô tomando tiro E que legal E meu time não me enganou por nenhuma Foi só falar Ah, só uma coisinha, galera Não, só uma coisinha Pera, pera, pera Só uma coisinha O Walker, ele é um homem Tá? Ele não é uma menina O que é uma menina? Sou eu E ela grava vídeos Tipo, tem muita gente que vira E o pessoal é burro pra caralho E aí, galera Tá achando que eu sou menina Só porque Ela compartilha os vídeos dela E o pessoal não sabe distinguir a voz masculina Do feminina E fica fazendo bosta Eu acho que Eu acho que É menina É menina Ou menina Cara Ele é um homem, velho A única diferença É que Nos vídeos Tem sempre escrito Jessiquinha É Meus vídeos são os sábados, galera Tá escrito meu nome Eu só lê Os vídeos dela Saiu os sábados E tá lá escrito Jessiquinha É tão óbvio isso daí, galera Por favor Não Não sejam cruzões, não Por favor Caraca O que é que eu não me pariu? Vai se foder, parça Caralho Que cara chato Me derrubou Caralho Todo mundo me camperar agora? Sim Filho da puta Todo mundo resolveu não me focar Por quê? Porque quando eu entro no opo do time Todo mundo me foca E a foca agradece Não, roda essa mulher Não vou para o F Eu deveria ser mais baixo Isso daqui, mano Plasma bomber Plasma bomber spotted Plasma bomber spotted Caraca, meu Meu Meu, esse cara aqui Ele é um filho da puta Ele encheu o negócio lá de próprio Pra ir acima da atmosfera Ficar me atacando Meu Não, tá muito injusto isso daqui Meu, tá todo mundo desconectando Desconectou o sniper do nosso time É, tá foda Tipo, a gente tá muito na merda Por causa que o nosso time tá desconectando O time deles tem mais gente que a gente O que é adianto a gente nascer na hora Se, tipo, tem um milhão de cara aqui Pra matar a gente A gente só vai virar aqui A gente só vai virar aqui O assist aqui Nossa, meu É, tá todo mundo aqui Não dá pra ganhar assim Não, tá muito injusto Tem um monte de cara no outro time E tem um pouquinho no nosso Tem cinco cara no nosso Tem quantos no outro? Um, dois, três, quatro, cinco Sete, três, sete, 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 sete Nossa, cara Você sabe contar O que que sabe contar? Um desconectou Nossa, parabéns por você saber contar Não, o jogo Ele tá me falando Não, sabe isso Não sei não Que eu não percebo Medic flyer Não, mas não tem Tipo, negócio de PC Se é bom ou não Os caras estão desconectando Da partida Eles estão saindo da partida Aí não dá pra jogar assim Tem sim O gráfico do novo gráfico No meu PC É foda É que como é que? Ah, morno Mas o que adianta Ter gráfico Se a pessoa não sabe jogar E meu time Não sabe jogar Isso foi pessoal, hein Isso foi pessoal Você tocou na ferida Isso foi realmente pra tocar na ferida Tipo, enxer a agulha na ferida ainda Ah, de novo Sniper do caralho Ah, velho Sacanagem isso Fica dois sniper no outro time Tipo, o nosso sniper desconectou Só tem um sniper no nosso time Um negocinho de cura E o... Tipo, só tem um erro de ataque rápido Aqui, mais ou menos rápido Por causa que todo mundo saiu já E deu erro Deu erro Parabéns 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 Hoje é seu dia Que dia mais feliz Que dia filho da puta Isso sim Sou péssima cantando Parabéns Parabéns E bom pessoal Pra vocês verem aí Como que minha vida Tá uma maravilha aí Tipo, essa partida de bosta aqui Onde todo mundo resolveu desconectar E no final deu erro Eu não quis desconectar O jogo realmente resolveu crachar Então Quem gostou ou não gostou Dê like Dê favoritos Se vocês querem continuar assistindo Robocraft Avisem pros filhos da puta Que tão É... Desenvolvendo o jogo Pra eles arrumarem isso Por causa que tá ficando uma bosta Tipo Jogar Mas ele não vai sair do ar Daqui 4 horas Do ar acho que é as 4 horas Pra arrumar isso aqui Então, cara Então Nós pegamos do que? Vamos arrumar isso aí Tá, calma Ok? Eu tô puto Deixa eu ficar puto Em paz Ok? Então Fica puto sozinho O jogo vai sair do ar O jogo vai sair do ar Pra talvez arrumar esse erro Mas eu não sei Só esse erro vai ser arrumado E as 4 horas Esse vídeo já vai tá no ar Ou seja Vocês vão poder Mandar pra mim Nos comentários O que que saiu De novo aí Porque eu não sei Então Como que esse vídeo É do passado Para o futuro Então vocês que vão dizer aí Nos comentários E é isso Quer se despedir, amor? Tchau, galera Tipo, ela é muito breve Ok Então é isso, pessoal Quem gostou Like favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito Compartilha com os amigos Passa nos parceiros Passa nos parceiros Aí pra ajudar eles E é isso Olha quem falou Olha quem vazou E fui Fui!